O que é o Jorge? A família ou meus pais. Mas agora ele se foi. Coitado do papai. Agora vai falar de sentimentos profundos. Ai! Eu sempre golpei o Jorge pelo golpe. Pelo que aconteceu com todos vocês. Mas a verdade é que a culpa é minha. O que ele faz isso? Não, ele está dizendo isso metaforicamente. A culpa continua sendo do Jorge. Se ele soubesse do que estava metido, se tivesse sido mais esperto, nada teria acontecido com o nosso dinheiro. Mas agora ele está morto. E eu o matei. Não! Ele disse isso metaforicamente também, sabe? Francisco, acho que você já falou demais. Já vou terminar. O que eu queria contar é que o Jorge antes de morrer cumpriu com a palavra e conseguiu reaver o dinheiro de todos. O quê? Como assim? A Marta vai explicar. Eu vou contar. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL